A princípio, a alimentação na terceira idade deve se adequar às condições orgânicas ou funcionais de cada pessoa. Na verdade, ela precisa ser muito rica em vitaminas, minerais, enzimas, fibras e muito pobre em produtos refinados. A alimentação ideal para o idoso é a utilização de uma diversidade maior dos alimentos fontes, dos nutrientes mais importantes para o idoso. E aí a gente ressalta a importância do complexo B, a alimentação fonte dessas vitaminas, principalmente vitamina B12, vitamina B1, B3, B6, fonte de vitamina C, fonte de zinco, de magnésio, mas ainda tem algumas particularidades que a gente tem que pensar na alimentação do idoso na própria condição e capacidade dele de mastigar, de engolir, de digerir, de assimilar esses nutrientes que ele vai estar utilizando, ingerindo, alimentando todos os dias. A hidratação também deve ser uma preocupação nesta faixa etária. O ideal é ingerir bastante líquido várias vezes ao dia. O idoso é, dentro de todas as fases etárias, aquela população que mais precisa de água, porque ele tem, fisiologicamente, uma condição imprópria de manutenção da quantidade de água corporal e uma capacidade também imprópria de requisitar água. Então, por isso, ele precisa ser muito hidratado mesmo quando ele não solicita água. Frutas, verduras e legumes são excelentes nutrientes para a saúde na terceira idade. Os alimentos que contêm ácidos cítricos ajudam a melhorar a digestão. O abacate, por exemplo, é fonte de complexo B, zinco, ácidos graxos essenciais que são necessários para o organismo. Os cereais integrais também não podem faltar. A alimentação adequada envolve todos os nutrientes que o ser humano precisa diariamente. Mas dentro do aspecto fisiológico do idoso, nós ressaltaríamos os alimentos fontes de ácido cítrico, que ajudariam muito na digestibilidade dos alimentos, já que no idoso, essa condição está muito desfavorável pela condição fisiológica dele. A Casa do Vovô, uma entidade voltada para o atendimento ao idoso, é responsável hoje por 42 internos entre homens e mulheres. Uma grande preocupação da diretoria é com a alimentação saudável. Por isso, o acompanhamento é rigoroso. A dieta, no decorrer do ano, varia um pouco. No inverno é uma dieta, nos dias mais quentes, no verão é outra. Agora, entrando no verão, a gente procura dar, visar sempre hidratação, dando comidas mais leves, mais vegetais, frutas. E na hidratação, além da água, dos sucos, a gente procura servir frutas, aquosas, como abacaxi, melancia, laranja, né? Dá uma limonada. E toma cuidado também com gordura, né? Não dá muita gordura. E sempre está valorizando os vegetais. A dica é evitar enlatados e embutidos, e principalmente os alimentos gordurosos. Outra recomendação é que as refeições sejam distribuídas em pequenas porções mais vezes ao dia, evitando sobrecarregar a digestão. De maneira geral, as mesmas orientações, né, que devem ser restritas para o adulto, também devem ser restritas para o idoso. Agora, um pouquinho mais acentuadamente, né, porque o idoso, ele está numa fase em que ele está, né, particularmente mais propício a desenvolver, por exemplo, diabetes. Então, açúcares simples, açúcares, né, de mesa, como açúcar refinado, açúcar cristal, precisa ser evitado, porque ele tem uma dificuldade maior, por exemplo, na resistência à insulina. Então, é um alimento, por exemplo, ele poderia estar evitando. Outro alimento ou nutriente que ele poderia estar evitando são as fontes de sódio, de sal, né, que, não diferente do adulto, né, em outras fases etárias, mas no idoso, ele particularmente tem uma deficiência, né, na filtração pelo rim, para poder eliminar esse metabólito.